A atriz norte-americana Viola Davis está no Brasil e tem encontrado famosos, conhecidos espaços como A Quadra da Mangueira e divulgado seu mais novo filme, A Mulher Rei. Ela até assistiu a um show particular da Isa. Vamos saber sobre tudo isso agora. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Viola Davis, de 57 anos, está aproveitando a sua passagem pelo Brasil. A atriz que coleciona prêmios importantes, como o Oscar, foi recebida no domingo, 18 de setembro, na casa de Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Viola estava acompanhada do marido, Julius Tenon, e também foi recebida por uma série de artistas brasileiros, que reforçam o talento, a força e o sucesso da população negra. Dentre eles, Seu Jorge, Ícaro Silva, Zezé Mota, Zebrinha, dentre tantos outros. Um verdadeiro encontro de milhões. A cantora Isa, que estava presente, soltou a voz para os convidados e encantou a artista. Trumming my band with his fingers Singing my life with his fire Killing me softly with his songs Killing me softly with his songs Selling my whole life with his words Killing me softly with his songs Nas redes sociais, Thaís Araújo divulgou os momentos e escreveu Recebendo amigos, noite linda e mais que especial Lembrando que Thaís e Lázaro chegaram a ser recebidos por Viola há dois anos em Los Angeles A atriz também visitou a quadra da mangueira A escola escreveu Hoje foi um dia lindo e histórico para a estação primeira Apresentamos o samba para Viola Davis Uma honra e felicidade imensa Além disso, Viola visitou o Cais do Valongo No centro do Rio de Janeiro Principal porto de entrada de pessoas africanas que foram escravizadas no Brasil Também esteve no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira Que tem exposição O Impacto da Mulher na Cultura Afro-Brasileira A visita de Viola ao Brasil Dá-se pelo filme A Mulher Rei Que estreia no Brasil no dia 22 de setembro O filme fala sobre Naniska Que montou um exército de mulheres no século XIX Para combater os colonizadores E quem quisesse escravizá-las ou destruir suas terras Na divulgação, Viola chegou a ser entrevistada por Maju Coutinho Para o Fantástico da TV Globo E falou sobre a carreira, obras, maternidade e luta contra o racismo É que você sente essa sua travessia Estados Unidos, África do Sul para gravar o filme E agora esse retorno para o Brasil Na cidade do Rio de Janeiro Que abrigou o maior porto Que recebeu escravizados nas Américas O que eu sinto é essa conexão entre todos nós Entre as pessoas pretas Nós estamos a apenas um porto de separação Existe essa impressão de que somos distantes Mas na realidade não somos Você foi mãe na maturidade da Gênesis Como ela transformou sua vida? Ai meu Deus Isso transformou tudo na vida Os filhos são uma extensão do que você não é E é um privilégio criar uma pessoa que não é você Ela tem sonhos próprios, objetivos próprios Eu sou apenas alguém andando ao lado e guiando ela E evitando que ela faça algo estúpido Ela também ganhou um presente da Maju Uma boneca e disse que daria a filha Foi feito por mulheres negras que acreditam muito na diversidade Na representatividade Especialmente para você Eu quero que você abra, por favor Ai que linda Muito obrigada Vou dar para minha filha Yes! Thank you, Viola foi a... Viola foi capa da revista El Brasil E as fotos ficaram lindíssimas E ai, o que acharam de Viola Davis no Brasil? Gostam dos trabalhos dela? Deixe aqui nos comentários Pra mim é uma das maiores atrizes que temos atualmente E amo os filmes como A Voz Suprema do Blues Histórias Cruzadas Um Limite Entre Nós Além da série Como Defender um Assassino Então fico feliz e honrado que ela esteja próxima E espero que tenham causado uma boa impressão Para que ela volte mais vezes Agora é assistir A Mulher Rei Por enquanto é isso Beijão até mais Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma